Ei, ô rapazote, tu vai surfar? Nossa senhora, tu viu o tamanho dessa onda? Tem curso de NR35? Bota um capacetezinho também, nossa, nunca é demais essa coisa de segurança, né? Aí vai que voa um guarda-sol, sei lá, um milho, criança na cabeça, bota aí, nunca se sabe. Ai, 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 tá queimando todo esse pé, rapazote. Olha que risco, tem que perceber melhor, tem que analisar, olha, aqui ó, bota uma botininha. Será que aqui era um bom lugar pra ter colocado o guarda-sol? Chegou a fazer uma APR? Será que essa areia não é movediça? Será que não tem coisa aqui que não podia? Será que o espaço, tu chegou a ver? Isso, vem que nós já estamos aqui. Mas ó, lembra bem da questão do espaço confinado, né? Vem pela rua de lá, aí de cá, não dá. Aquela rua não é projetada pra ocupação humana contínua. Tá? Isso, tá? Deus lhe... Ei! Tu, ei, tu do picolé! Tu que tá vum, 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 vá buzinar na sua vida da gente. Para, cara! Não corre tanto, percebe o risco. Analisa o que tu tá fazendo, ô loucão. Pelo amor de Deus, vai pegar uma criança, um idoso, uma coisa e aparece que não analisa. Tu tem curso pra dirigir esse troço, esse carrinho de picolé? Tem que ter, cara. Eu vou te meter ali uma advertência. Tu acha que eu não te dou ali uma advertência? Olha que eu te dou ali. Tchau. 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 Tchau.